Bom dia pessoal do YouTube, grande abraço, seja bem vindo ao canal O Rei do Mel. Quero mostrar aqui uma plantação de nabo forageiro, onde está cheio de abelhas pessoal. Pode ver aí, está pura abelha nessa flor branquinha aqui. É uma maravilha de Deus, olha só. Chega até um barulhão aqui. Dá só uma olhada nas abelhas aqui. É uma maravilha. Só fiz esse vídeo para mostrar aqui como é importante nessa época do mês de junho, o nabo forageiro. Ok pessoal? Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.